Bom, quando eu digo que todo dia o mercado se repete, eu tô falando a verdade. E aqueles que já perceberam isso, tão colocando muito dinheiro no bolso, principalmente quem faz parte da sala de trade ao vivo. Olha só, ontem à noite, quarta-feira, dia 19 de abril, eu fiz uma mega live lá no meu canal do YouTube, onde eu mostrei como que qualquer pessoa pode sair de qualquer lugar que ela esteja, chegar em qualquer lugar que ela queira chegar, e nisso pode ser ganhar mais dinheiro, mudar os seus relacionamentos, melhorar de vida, talvez mudar de emprego, qualquer coisa que seja, você pode sair de onde você tá e chegar onde você quer chegar. Tem um processo pra isso, eu expliquei ontem à noite. E aí no final da live, eu fiz uma análise de como que eu imaginei que o mercado iria se comportar hoje. E essa daqui foi a análise que eu fiz. Mas nada disso daqui tinha acontecido. O mercado simplesmente tinha a informação do dia de ontem, no caso, somente isso daqui. E aí eu falei, bom, se o mercado abrir pra cima, ele vai bater nessa linha aqui e vai cair. Se ele abrir pra cá e bater nessa linha, ele vai subir. E olha o que aconteceu, o mercado abriu nessa linha, realmente abriu nessa linha e começou a subir. Aí bateu naquela outra linha lá e começou a cair. Aí bateu nessa outra linha aqui e começou a subir de novo. E olha só o que o mercado tá fazendo, cara. Ele tá fazendo exatamente conforme a gente fez a nossa análise e a nossa projeção. Agora o mercado tá querendo voltar ali pra aquela região desse topo, que foi onde ele bateu hoje na abertura do pregão. Que interessante, né? Vamos limpar isso aqui tudo e quem ganhou dinheiro já colocou a grana no bolso. E agora eu quero te mostrar aqui o que você tem que notar no meio de todas essas movimentações. Primeira coisa, o mercado hoje abriu num gap de baixo. Ele abriu exatamente nessa região aqui de baixo. E aí ele subiu pra fechar esse gap como de costume. No que ele sobe, ele cai e sobe de novo. Formando o que a gente chama de estrutura de alta. Esse movimento aqui de um mercado subir, cair um pouquinho e subir de novo. Nesse instante que acontece esse rompimento aqui, a gente tem uma confirmação de compra. Um sinal de compra para esse mercado fazer essa movimentação de alta. E aí o mercado bateu lá naqueles topos anteriores, bateu lá e caiu completamente. Depois, quando ele voltou a subir, ele fez esse mesmo padrão de novo. Olha só, subiu um pouquinho, caiu e subiu um pouquinho. E aí você teria comprado. O teu ponto de compra é exatamente nesse momento aqui. Depois pra cá, meio dia pra frente, o mercado dá aquela consolidada padrão. O mercado se movimenta em direções pra cima e pra baixo. Normalmente na abertura das 9h até meio dia. Do meio dia pra frente, até o fechamento do mercado, que é lá por volta das 18h. A gente vai ter um mercado que tem menos volume, menos força. Um mercado mais lateral, sem muita direção. De vez em quando tem uma explosão aqui ou outra lá, que faz o mercado ter uma movimentação bem assertiva. Mas de modo geral, normalmente é nas três primeiras horas do dia que você vai colocar o dinheiro no teu bolso. É assim que a gente bate as metas, pelo menos lá na nossa sala ao vivo. A sala funciona das 9h até meio dia. Quer dizer, das 8h30 até o meio dia. E aí, durante esse tempo, a gente fica colocando dinheiro no bolso. E a gente vai almoçar já com a nossa meta batida na maioria das vezes. E a gente faz o quê? Uma análise prévia do mercado. Uma análise de fechamento do pregão pra que a gente possa antecipar o que vai acontecer na abertura do mercado do dia seguinte. Então, por exemplo, quando o mercado fechou, digamos que o mercado tenha fechado agora aqui. Vamos dizer que o mercado fechou nesse instante aqui. O que eu faria de análise? Eu pegaria, obviamente, esses pontos ali de cima, traçaria pra frente. Pegaria esses pontos aqui de baixo, traçaria pra frente. Pegaria essa LTA um pouquinho aqui e jogaria pra cá. Pegaria aqueles pontos lá de trás, aquele gapzão lá e jogaria pra frente também. Pegaria esses outros topos aqui de trás e jogaria pra frente. E aí a gente tem todas essas marcações pro mercado. Aí se o mercado abre pra cima, rompendo, já se abre num gap de alta, rompendo ele pode cair pra fechar o gap. E quando ele voltar pra cair pra fechar o gap, ele pode voltar a subir pra lá. E se ele abre pra baixo, num gap de baixo, ele já tá rompendo a LTA, então já tá numa queda lá pra baixo. Essa é basicamente a análise, a análise mais simples que a gente faz, só que ela é tão simples que chega a ser muito assertiva. Você tem que ficar sempre atento a isso, tá? Você não tem que ficar aplicando uma estratégia que é muito complicada, muito difícil, muito, sabe, muito cheia de nuances. Porque na verdade, aquilo que você tem que levar em consideração é aquilo que a maioria das pessoas vão estar levando em consideração também. Lembra, você não tá sozinho no mercado. Junto de você tem outros milhares de traders e pessoas que estão comprando e vendendo junto contigo. O que será que elas estão vendo? Provavelmente, elas estão vendo alguma coisa pra tomar uma decisão, certo? E você tem que tomar uma decisão com base na decisão delas. Você tem que ir junto com a grande massa de pessoas. Você tem que descobrir o que a maioria tá fazendo pra você ir junto. Porque se você não andar contra essa correnteza, você vai acabar tomando muito prejuízo. Então, a maioria das pessoas, elas não vão usar alguma coisa extremamente complicada, algo muito avançado, complexo. Muito pelo contrário. Elas vão querer tomar uma decisão de forma mais simples e básica possível. Por isso que você não pode complicar a tua análise. Porque, provavelmente, o jeito que você vai estar analisando o mercado deve ser o mesmo jeito que elas também estão analisando o mercado. Então, o ideal é você simplificar o máximo possível as tuas análises. E, pra isso, a gente tem que simplificar de um modo bem rápido, que é o seguinte. A gente tem que olhar pros tempos gráficos. Então, a gente tem que, por exemplo, ó, esse aqui é o gráfico de 5 minutos. Mas, antes de eu olhar pro gráfico de 5 minutos, eu também dou uma olhada pro gráfico de 15 minutos. Eu tô vendo que o mercado, ele tava fazendo uma movimentação aqui de queda. Mas, agora, ele tá fazendo uma movimentação de alta aqui, podendo romper toda essa região de preço, certo? De preço aqui, ó. Pra quando ele romper isso aqui, ele não tem nenhuma resistência até lá os 108 mil pontos. Então, o mercado tem 2 mil pontos aí pra subir se ele romper essa região. Eu vejo isso pelo gráfico de 15 minutos. E aí, no meu gráfico de 5 minutos, eu simplesmente vou procurar por operações de compra. Operações, né, que vão favorecer esse rompimento dessa região aqui. E, principalmente, se a gente segurar sinais de força compradores acima dessa região. Sinais, realmente, candles de força. Isso vai me dar uma certividade de saber que o mercado realmente tá em uma movimentação de alta. E, com isso, eu vou ter mais tranquilidade pra fazer a minha operação. O teu principal objetivo é encontrar trades simples, muito fáceis de serem localizados, não só por você, mas por qualquer outra pessoa. Porque tu quer entrar justamente onde todo mundo tá entrando também. Então, você tem que procurar ver e visualizar alguma coisa que todo mundo tá visualizando e vendo também. Então, esse é o principal segredo, né, a sede do bolo dos traders de elite. Eles têm uma percepção muito rápida e assertiva do que a grande massa, o movimento principal do mercado, está fazendo. E aí, com isso, eles simplesmente vão no embalo. O trader de elite não é um cara que luta contra o mercado, ele vai junto do mercado, ele se alia ao mercado. E você tem que aprender a fazer isso também. E aí, na aula de ontem, que eu dei ao vivo, eu realizei esse conteúdo, né, e mostrei exatamente como que as pessoas poderiam ter uma tranquilidade maior pra poder saber o passo a passo pra conquistar qualquer objetivo que elas queiram. Não importa o que você queira, você tem que seguir o mesmo princípio, os mesmos passos a passos pra poder conquistar esse objetivo que você quer ir. E uma das formas mais fáceis de você chegar em qualquer lugar é você se relacionar com pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Então, por exemplo, se a gente vai falando de trading, por exemplo, pra tu ser um trader de sucesso, pra tu ganhar dinheiro com esse negócio, tu tem que estar ao lado de pessoas que ganham dinheiro. Por exemplo, tu tem que fazer a minha mentoria, tu tem que estar comigo, tu tem que estar operando ao meu lado, tu tem que estar junto daqueles que fazem aquilo que você quer fazer de uma forma bem sucedida. E aí, uma forma que eu encontro de ajudar as pessoas é justamente através da minha sala ao vivo. Então, na minha sala ao vivo, você vai ter todo dia a oportunidade de estar operando ao lado dos traders mais lucrativos do Brasil e receber alertas em tempo real, compra, vende, entre, sai, tudo isso por um ano inteiro. Então, o tipo de resultado que você pode ter logo nos teus primeiros 15 dias de operações é fenomenal por conta do fato de você estar operando e entrando nos mesmos lugares que os caras mais feras do Brasil estão entrando e saindo. É como se você estivesse pegando emprestado a experiência deles sem ter que passar por anos de estudo, simplesmente quando eles entrarem, tu entra junto. Ou seja, cara, é muito simples tu ganhar dinheiro, basta você realmente estar ao lado de quem ganha dinheiro. Por isso, entra pra minha sala de sinais, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo pra tu poder fazer a tua inscrição. Clica aí e eu te vejo nas aulas. Vamos que vamos! Tchau!